Aplausos Ducano, por favor, esquenta o gato debaixo da sua asa, mas Ducano falou, não, não, preciso da minha asa para cumprir minha cabeça, quando durmo. Eles iam à coluja, e a coluja logo disse, o gato está por frio, pois sei de uma maneira do gato se esquentar, e a coluja chamou a gata. Agora, uma gata esquenta um gato, e um gato esquenta uma gata. Obrigado.